Estou ao pé da cruz, sabendo a que peguei. E o que me faz sofrer é saber que a mim é o meu lugar e que ainda estou ao pé da cruz. O fio carmesim ligou Jesus a mim. Senti meu coração, ardei quando eu ouvi a voz de quem estava em meu lugar. Me perdoar, me perdoar. E ao pé da cruz estou, vendo Jesus morrer. Me dói reconhecer que este lugar é meu. Jesus, eu que pequei, minha cruz herdei. Mas de lugar trocou, foi seu amor que me deixou ao pé da cruz. Que dor Jesus sentiu maior no coração. E ao mundo que o negou, perdoou e fez entender que a gente errada sem querer. E ao pé da cruz estou, vendo Jesus morrer. Me dói reconhecer que este lugar é meu. Jesus, eu que pequei e a cruz herdei. Mas de lugar trocou, foi seu amor que me deixou ao pé da cruz. E em troca desse grande amor, eu me declaro seu. E a cada dia, se preciso for, eu morrerei. E ao pé da cruz estou, me dói reconhecer que este lugar é meu. Jesus, eu que pequei. Mas de lugar trocou, foi seu amor que me deixou ao pé da cruz. Amém. Amém. Amém.